Foram 15 anos de angústia, de expectativa e de alguma desilusão para as famílias das vítimas. Uma mulher de 20 anos e uma criança de 7 morreram quando assistiam a uma classificativa do Alain Vinho Madeira. O processo crime foi arquivado e só agora num processo civil se discute a imunização pedida pelas famílias. Cerca de meio milhão de euros. Massacrou e ainda está a massacrar. Portanto, durante 15 anos uma coisa que poderia ser resolvida em menos tempo. Quando se volta a tocar neste assunto, quando este volta à bala, através de... pronto. É claro que isto massacra, mói mentalmente. Isto volta a ser relembrado, volta como se tivermos uma ferida e volta lá a carregar. Isso dói, claro. Os familiares não poupam amorosidade da justiça. O Ministério Público não funcionou, portanto, neste caso foi nulo. E passado 15 anos, o que é que espera de facto deste julgamento agora? Este termino mais rapidamente possível. O caso remonta a 1 de agosto de 1998. Numa classificativa do Alain Vinho Madeira no Polo da Serra, o Peugeot 306 Maxi, conduzido por Adruzil Lopes a 180 km horários, ficou sem um pneu e captou indo atingir os espectadores que se encontravam num perímetro de segurança a cerca de 30 metros, resultando em duas mortes e um ferido grave. Ao descrever a curva, quando eu salto, o carro começa às cambalhotas e andou lá há mais de 30 metros sempre no arrolamento na estrada. Até atingiram as pessoas, quando se calhar o miúdo já estava morto. Só que a rapariga ainda estava a suspirar, ainda com suspiros de ver. Mas a seguir morreu. No Banco dos Réus estão a Peugeot Portugal, o chefe da equipa Peugeot, três mecânicos e companhias de seguro. Estão também arroladas dezenas de testemunhas num caso de grande complexidade e que deverá prolongar o julgamento por vários dias.